Salve, rapaziada! Rapaziada, a gente tá fazendo uns videozinhos experimentando algumas coisas E no vídeo anterior, pra quem não assistiu, a gente experimentou um palitinho de chocolate delicioso da Daiso É Daiso? Daiso Daiso Isso aí É uma loja aí que, pra quem não sabe, não morou aqui na nossa cidade Porém, ela já tem aí no Brasil, em São Paulo, tem umas lojas dela bem grandes Eu ouvi falar que tem uma de três andar, tem muita coisa Tem de tudo nessa loja, tem de tudo E rapaziada, tá uma fila imensa pra entrar nessa loja aqui na nossa cidade Ainaugurou, acho que semana passada, tá lotada mesmo, cheia de gente, a fila é enorme Exatamente, tem muita coisa legal E a gente trouxe algumas coisinhas pra ir experimentando aí, junto com vocês Se você ainda não conhece, né, igual eu Eu nem sabia da existência dessa loja, mas pelo visto ela é bem famosa Ah, eu sabia, era doido pra conhecer Então, então, sem mais delongas, bora experimentar o que a gente trouxe aqui Rapaziada, o que a gente trouxe aqui dessa vez? Pega aí, meu bem Ó, rapaziada, Oreo greens, tá? Anelzinho de cebola Será que é bom esse negócio? Eu tô pensando que é igual a cebolito, será? Pode ser, talvez É, mas ele não tem, quer ver, deixa eu mostrar aqui, pessoal Mas ele é diferente, parece que ele é muito com cebola É, ele tem uns negocinhos, assim, isso aqui parece que é liso Salzinho, né, parece que é um anel de cebola mesmo Isso Olha que legal Ele é importado, esses produtos aqui Tudo isso tem em japonês, né? É, acho que é japonês Acho que é japonês É, ou coreano, sei lá É Mas sem mais delongas, vamos ver esse negócio E aqui atrás tem uma foto de cebola cortada crua E embaixo ela, como se fosse frita ou assada, não sei É verdade, tem até um trigo, né? É E tal Uma cebola empanada, né? Eu gosto de amante de cebola Quanto é, rapaziada Que o vídeo que eu peço a Buda, peraí, de namoro no canal A gente faz um anel de cebola É verdade Pra quem não assistiu o segundo vídeo do canal Dá uma confida, hoje a gente tá casado Olha como que é as coisas, né? Nossa, sim Vou pedir ela em namoro aí no canal Pra quem quiser dar uma conferida É o segundo vídeo lá pra baixo Só descer tudo É, dá uma conferida aí depois Nossa, ó, uma coisa que eu notei É difícil abrir as coisas, não é isso, viu? É, mas ele tem, ó Uma marcaçãozinha aqui, ó Abra aqui, ó o penhete Mexe pra rasgar aqui? É Hum, entendi É que salgadinho não... É que não, bem salgadinho A gente abre assim, né? É, sim Olha lá Olha, é realmente lindo Ai, que legal E ele vem cheio, rapaziada Vem cheio Ó, só pra vocês terem uma ideia Salgadinho aqui do Brasil Ou de qualquer outro lugar Ele vem cheio de ar, né? E vem com um brindezinho de batata De outros tipos Esse aqui vem cheio Ele é aqui, ó, quer ver? Ele é cheiro mesmo Ele tá até aqui Bem cheiroso Acho que eu vou gostar Quer experimentar primeiro? Vai lá Então, se eu acredito É bom? Uhum Deixa eu ver Hum Lembra bem um cebolito? Nossa, é diferente Mas lembra um pouco Lembra, por causa da cebola Mas é diferente Mas ele tem uma consistência bem gostosa Uhum Ele lembra muito uma cebola também Ele é maciozinho Uhum Você morde ele e faz esse caque Mas ele é bem... Diferente Nossa, eu gostei Muito bom Hum É caro, amor, isso aí? Hum? Só pra galera ter uma noção Caro um chipzinho desse Ou tá na faixa dos chips que a gente tem aqui? Ah Acho que tá na faixa, assim, de cheetos É Talvez não pode, mas tá na faixa É, porque é um produto importado, né? Ele tem o valor aí da importação, dos impostos Mas é bem gostoso e vale muito a pena Se tivesse aqui mais fácil acesso, né? Porque chips a gente encontra em qualquer lugar Verdade Esse daqui é só na Dice, entendeu? Caramba Mas se tivesse eu compraria mais aí Porque é muito bom Muito bom Hum Muito gostoso mesmo Uhum Rapaziada, o que vocês estão achando desses vídeos experimentando as coisas? Deixem no comentário Se vocês gostam desse tipo de conteúdo Se vocês gostam Alguma sugestão pra gente experimentar Alguma outra coisa que tenha lá na Dice Que você já comeu Que você acha bom Que a gente pode experimentar aqui no canal Sim Meu bem Sim Então é isso, rapaziada Mais um vídeo no canal Experimentando as coisas E lembrando que a gente faz dois vídeos por semana, né amor? Sim, toda terça e quinta-feira às duas horas Exatamente Sem falta, rapaziada Terça e quinta às duas horas Tem vídeozinho novo aí no canal Né? É isso Então é isso Até o próximo vídeo Tamo junto